A turnê do presidente maluquinho continua rodando o Brasil freneticamente. É uma campanha eleitoral antecipada que tem infrações à lei de trânsito, como andar de moto sem capacete, ameaças, ofensas e outras formas de quebra de decoro, sem contar a criminosa, porque estamos numa pandemia, promoção a aglomerações, incentivo ao não uso de máscara e insistência em remédios sem eficácia contra a Covid-19. Salve, galera! Eu sou o Maurício Ricardo. Deixa eu ir direto ao ponto e ler pra vocês uma declaração da pessoa, hoje, visivelmente, indisfarçavelmente perturbada, que governa o Brasil. Dizer a todos do Maranhão que perderam seus empregos não foi obra do governo federal. Quem fechou o comércio e obrigou vocês a ficarem em casa e destruiu milhares de empregos foi o governador do seu estado. Olha, aqui podia ser Maranhão, Minas, Rio, São Paulo, qualquer estado. Eu não tô aguentando mais a passividade do meu país diante desse circo de horrores. Isso é explorar a ignorância da parte da população brasileira que só tem acesso à notícia via WhatsApp. É uma pandemia. É global. Um levantamento de janeiro mostrou que só em 2020, 250 milhões de pessoas no mundo, mais gente do que a população brasileira, já tinha perdido o emprego por causa da pandemia. O que não dá mais pra disfarçar é o impacto da vacinação sobre a recuperação das economias. Aliás, mesmo não sendo economista, é só ler jornal pra entender o absurdo dessa simplificação covarde que o Bolsonaro faz pra defender os crimes que o governo dele cometeu contra o Brasil. O que tá determinando a recuperação ou não das economias e em que ritmo é uma série de fatores. Eu li hoje que o sul da Europa, Itália, Espanha, Portugal, que já tinha a economia mais fragilizada, tá sentindo e vai sentir mais fortemente que outros países europeus, como a Irlanda que tá bombando. Tem a ver com uma série de coisas, inclusive, mas não somente, a gestão da pandemia. Pro azar do Bolsonaro e pra sorte do mundo ocidental, o Trump perdeu e todo mundo viu o que aconteceu só do Biden começar a aparecer de máscara. Já houve achatamento da curva de cara. Agora, hoje, com todos os adultos vacinados, Nova York, que você se lembra, viveu caos ano passado, já tá voltando à vida normal. Mentir politicamente. Eu não ficaria tão indignado se o Bolsonaro jogasse toda a responsabilidade pela crise econômica na pandemia, porque o estrago no PIB do planeta, nos empregos do planeta, já é maior do que o da crise mundial de 2009. O que é inaceitável é ele, o tempo todo, todo santo dia, nos mais diversos cenários, apontando aquele dedo sujo de sangue contra quem tá tendo que se virar pra administrar a caca, fora o genocídio, que o negacionismo dele faz e tá fazendo. Ele disse ainda lá no Maranhão. Lá na Coreia do Sul, é a Coreia do Norte, mas ele não sabe distinguir as Coreias. É uma ditadura. E o ditador não é um gordinho? Na Venezuela também é uma ditadura. E não é gordinho o ditador? E quem é o gordinho ditador aqui do Maranhão? Não, eu vou surpreender você, amigo internauta. Eu não vou falar que o errado aí é o comentário politicamente incorreto. Não, geograficamente também, mas vamos só falar da obesidade. Contra um governador que tem sobrepeso, como 40 milhões de brasileiros. Eu vou chamar atenção pra um outro detalhe, que pra mim comprova a crescente sensação de que ele tá mentalmente incapaz de governar esse país. Vejam a foto de hoje. Esse homem se olha no espelho e se acha magro. Esse homem acha que pode zoar gordinhos. Esse homem tá gordo. Tá o Carluxo sentadinho atrás, o que prova que essa turnê nacional é a turnê do desespero. É pura campanha política. Mas é o gordinho que não se acha gordinho que chamou minha atenção. Tem nome essa doença. Transtorno desmórfico corporal TDC que se caracteriza justamente pela percepção alterada de si mesmo diante do espelho. Quando o que a pessoa enxerga no espelho não condiz com a realidade. Se ele não consegue se ver no espelho como uma pessoa gordinha, o que mais ele não enxerga? Meio milhão de mortos com certeza ele não enxerga. Mas essa guerra continuada contra prefeitos e governadores que tomaram as medidas que precisavam ser tomadas é o grande problema. Na CPI fizeram um compiladão de vídeos de governadores falando sobre cloroquina há um ano quando a ineficácia do medicamento ainda não tinha sido comprovada. Eles fazem isso para manipular. É a pós-verdade. E o Bolsonaro faz todo santo dia com essa narrativa de que as medidas de restrição foram uma maldade. Foram inapropriadas. Quando o mundo inteiro precisou tomar a mesma medida. Isso sozinho salvou milhões de vidas. Sem vida não tem economia. Mas se os prefeitos de mais de 5 mil municípios e 27 governadores bolsonaristas ou não ouvem isso todo dia e não reagem é caso de se perguntar também estão loucos? Não enxergam que isso provoca o assassinato político deles próprios, prefeitos e governadores? Se não tomam uma atitude por nós, o povo que tomassem por eles mesmos. É nessa hora que eu me sinto um papagaio de bordel falando todo dia a mesma coisa que me sinto no dia da marmota. É nessa hora que eu me pergunto e vocês sabem que eu pergunto bastante pra que CPI? O homem dá um motivo de impeachment por dia? Ontem, na live dele, pra intimidar dois parlamentares ele ameaçou todo um estado, o Amazonas. Ameaçou destruir a economia do Amazonas. Como se a crise do oxigênio e a pandemia já não fossem destruição grande o bastante. Vou abrir aspas de novo pro capitão Cloroquina. Olha o que ele disse. Zona Franca de Manaus. Imagine Manaus sem a Zona Franca, hein? Ô senador Aziz, você que fala tanto aí na CPI. Senador Eduardo Braga. Imagine o estado sem a Zona Franca. Você que tá me escutando. Existem controvérsias sobre a Zona Franca de Manaus, mas ninguém tem dúvida da importância dela. Onde? Justamente na criação de empregos. São 600 indústrias fabricando moto, televisão, computador. Como, além de tudo, ele é covarde. Se perguntarem, o Bolsonaro vai dizer. Se já não perguntaram, ele já não disse. Eu não me aceito, ok? Não tô querendo dizer isso daí, eu só perguntei. Foi o que ele fez quando acusou a China de ter criado o Covid-19 como guerra biológica, química ou radiológica. Algo assim. Mas se ele fez, no mesmo comentário, a ligação entre Manaus sem Zona Franca e a CPI, isso é sério. Sério pela ameaça em si, que é um desrespeito aos amazonenses, e sério porque é mais uma demonstração do seu grau de loucura, porque ele não acaba com a Zona Franca de Manaus por canetada bique. Ele sabe que não acaba com a Zona Franca de Manaus. O cara tá enlouquecendo a vista do povo. Isso tá escalando. Ele tá piorando. E quanto mais acuado fica, mais agressivo. Entretanto, usando uma frase que meu personagem lesado usa, ser louco é diferente de ser burro. Burro ele não é. Enquanto ele fala essas coisas publicamente, ele também costura apoios no exército e nas polícias. Todas as polícias estaduais e federais. Já fala que se o Lula ganhar vai ser fraude. Lula já tá 20 pontos na frente dele, segundo a pesquisa Vox Populi dessa semana. E a cereja do bolo. Pra gente poder cestar. Hoje teve um encontro de cúpula do G20 com países convidados. Uma iniciativa do governo italiano pra discutir a pandemia. As vacinas. A recuperação econômica. Quase todos os líderes mundiais participaram. O Biden não participou, mas mandou a vice-presidente no lugar. Bolsonaro só mandou o chanceler. Além do Brasil, segundo a coluna do Jamil Chad, que eu vou deixar no post fixado, só a Arábia Saudita e a Austrália foram representadas por um ministro, em vez do próprio presidente ou vice. Era virtual, era só ligar o webcam. Por ter mandado só o chanceler Carlos França, o Brasil foi pro fim da fila na hora de falar. Qual o assunto? Cooperação mútua. Vacina. Nada que interesse ao maluco de Brasília. Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se no meu canal. Ative as notificações. Deixe o seu like ou o seu dislike. A pandemia tá aí fora. Se for sair, use máscara. Evite aglomerações, obviamente. E muito obrigado aos profissionais de saúde e a todos os que estão indo aí pra fora pra buscar o pão de cada dia. Valeu!